Vazou foto inesperada de Isis Valverde por todo o mundo, há poucos dias do casamento. Isis Valverde teve uma foto em que aparece com os seios à mostra divulgadas no WhatsApp. De acordo com o colunista Leo Dias, a assessoria da atriz o procurou para explicar que a foto foi feita sem consentimento nos bastidores de um ensaio em 2016 e divulgada de má fé apenas agora. Os advogados Isis já estão tomando as providências. Deixe sua opinião sobre esse assunto tal polêmico. Obrigado até a próxima.